Música Luke Luke Tá comendo pãozinho, Luke Ai que coisa mais bonita Comendo pãozinho Você tá comendo seu pãozinho Meu amor Vamos passear? Vamos passear, vamos Vamos passear, vamos Vamos passear? Vem mamãe Vem mamãe Vem mamãe, oh meu amor Vamos passear, vem Vamos passear? Então vamos passear, vem Vamos passear? Então senta Senta Dá patinho Ai que coisa mais linda da mamãe Você é o menino lindo da mamãe? Oh Ele quer passear O meu menino bonito Da mamãe Você quer passear? Vamos passear? Vamos pôr a coleira Vamos pôr a coleira Vamos pôr a coleira Deixa a mamãe pôr Deixa a mamãe pôr Então senta Senta pra mamãe pôr a coleira Nossa, que salto alto Senta pra pôr a coleira Vamos pôr a coleira pra passear Vamos pôr a coleira Você vai deixar pôr a coleira? Hã? Você tá ansioso pra ir passear? Situação de ontem Como ficou minha pia Vergonha, né? Mas eu vou limpar tudo Aí daqui a pouco eu volto Você tá dormindo? Hã? Balança o rabo se você não tá dormindo Você tá dormindo ou não tá dormindo? Tá dormindo? Você tá doente? Balança o rabo pra mamãe Balança Você tá doente? Ah, eu acho que você tá Ah, você não tá doente? Não tá doente? Não? O que você tem? Você tá com sono? Você ficou a noite inteira? Então, naquela hora que eu mostrei pra vocês como tava minha pia Eu já lavei a louça Só tem uma loucinha ali E agora eu tô fazendo almoço Cozinhando feijão Já fiz arroz integral E aqui eu tô fazendo uma batata doce Olha, eu faço no vapor Eu faço ela no vapor, ó Na linha no vapor E ali tem um arroz branco que meu filho come E aqui é uma carne que separei peito de frango Vou temperar pra fazer E uma faladinha Fazendo aqui o almoço agora E hoje vocês estão aqui comigo, né? De manhã já acompanharam eu fazendo algumas coisas em casa Lavando roupa A pia tava uma bagunça, eu já lavei Até daqui a pouco Eu gravei pra vocês hoje de manhã E agora é a noite Eu esqueci de terminar o vlog E eu vim aqui pra poder também falar pra vocês Que eu gostaria de estar agradecendo Por causa que completou 300 inscritos no meu canal Pra mim, eu não tinha noção de como que seria Quando eu comecei a fazer Comecei a fazer mais por causa de ter um apoio Pra poder... um incentivo pra poder emagrecer e tal E foi onde o melhor ficar tomando uma proporção Que pras outras pessoas pode não padecer nada Mas pra mim é muito Então eu gostaria de agradecer aos 300 inscritos, né? Eu espero que vocês estejam gostando dos meus vídeos Eu vou me esforçar mais pra gravar mais pra vocês E a partir agora da próxima semana Eu vou iniciar com a médica de novo Não esqueça de deixar o seu like Compartilhe esse vídeo Inscreva no meu canal E ative o sininho pra receber novas notificações Eu agradeço vocês por tudo Um grande abraço Fique com Deus